Nós vamos colocar a terra vegetal aqui, para a gente colocar a olímpia, a olímpia, a olímpia, a olímpia, a gente vai colocar ela aqui, colocar um pouco de suco esplaco nela, e vamos jogá-lo aqui na terra, ok? Aqui é terra vegetal pura, terra vegetal, nós vamos jogá-lo aqui, aí nós jogamos, agora depois nós vamos espalhar, espalhar a mesma, vamos espalhar a mesma aqui, colocar bastante, espalhar a bastante, nivelar a bastante, deixar bem niveladinho aqui, tá vendo? Beleza, tá bom? Agora nós vamos jogar a semente da moringa, ok? Vamos jogá-lo aqui, a semente da moringa, tá? Vamos jogar bastante semente da moringa aqui, essa aqui pessoal é a moringa olífera, tá? É a planta originária da Índia, tá? Então nós estamos fazendo aqui a bandeja, né? Nós vamos batar em três bandejas, vamos dividir em três bandejas, e vamos... Pronto, aí tá? Agora nós vamos jogar a terra novamente, ok? Vou jogar a terra aqui, né? Terra do outro aqui em cima, beleza? E agora nós vamos espalhar, espalhar, espalhar as mesmas novamente, ok? Vamos espalhá-lo, né? É isso... É bom jogar sempre um pouco de terra mais, e você tem que ter muito cuidado pra você não... 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 Molhar muito, encharcar demais pra não matar as plantas. Tá bom? Tá aí, é um vídeo feito sobre plantar a moringa. Então forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo pra vocês.